Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e galera, é o seguinte, jogo bom a gente sabe que tem todo ano, né não? Pois é, então obviamente 2019 não poderia ser diferente, né mano? E é por isso que nesse vídeo a gente vai ficar por dentro da primeira lista dos 10 jogos, tá? Ou melhor dizendo aí, os 10 melhores, mais insanos e mais esperados jogos de 2019. Aqui vai ter todos os gostos, todos os estilos diferentes, que vai oferecer muita jogatina pra todos nós, mas lembre-se jovens que tem mais vídeos que vai vir depois desses, tá? Em parceria com a Infinity Games, fique ligado no top 10 de hoje, porque o vídeo tá apenas começando. Começando a lista, a gente vem falar de um dos jogos que mais tem deixado o jogador puto de raiva, inclusive eu, velho. O universo desafiador e maravilhoso de Sekiro Shadows Die Twice não poderia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum, velho. Afinal de contas, pra quem curte aquele estilo desafiador como o Dark Souls, o Sekiro faz jus a tudo isso. Ele foi lançado no dia 22 de março desse ano, e o game conta com chefes malditamente filhos da puta, além de mini-chefes que fortalecem ainda mais esse desafio. A nossa missão no jogo, galera, é a proteção sobre o herdeiro divino, mas com o decorrer da história, né, tudo isso pode mudar. Sekiro ou Shadows Die Twice tem disponível pro Xbox One, pro PS4 e pro PC também, e se você tem problemas sérios com jogos difíceis, eu aconselho que você nem passe perto desse jogo. Inspirado em Deus Ex e Vampiro de Masquerade Cyberpunk 2077, é talvez o jogo mais esperado desse ano, galera. Ele tem um visual futurista, e a nossa missão, além de explorar esse mundo de Night City, que é a cidade do game, é tentar também controlar o conflito desenfreado de gangues que vive por ali. Afinal de contas, galera, o Night City é um local sem lei, onde a cidade é dependente da robótica, dos aspectos aí cotidianos como a coleta de lixo, né, a manutenção e o transporte público também. Eu já falei muito sobre Cyberpunk 2077 num vídeo aqui do canal. Se você ainda não conferiu e quiser ficar por dentro de uma forma mais dinâmica, é só clicar nesse cartão que aparece no canto superior direito pra você ir na tela agora, beleza? Tá na hora de uma vez por todas de derrubar o Império Garleano. Final Fantasy XIV Shadowbringers é a terceira expansão de Final Fantasy XIV, e ele foi anunciado em novembro de 2018. Essa expansão, galera, vai levar os jogadores à primeira, que é uma das 13 reflexões da fonte que tá sendo consumida aí por uma inundação de luz. A principal região visitada é conhecida como Northrend, galera, que é aproximadamente aí análoga à Eorzeia da fonte, e é a única região no mundo que ainda não sucumbiu à inundação da luz. O Final Fantasy XIV, galera, ele é um jogo exclusivo pra PC e pra PS4 também, e tá previsto pra ser lançado no dia 2 de julho de 2019, além também que o game vai contar com uma edição de colecionador. A essência de Days Gone se resume à sobrevivência. Sim, a gente sabe bem disso, mas é lógico, né, velho? E vocês também sabem que onde tem essa tentativa de sobrevivência humana, existe também traição, existe desespero, existe perda e muitas outras coisas que vai impactar drasticamente a forma que você vai jogar no game. Existe também a esperança, e é lógico que a gente não deve esquecer dela. Sem ela, a gente não tem como continuar a nossa história incrível no game. Jogando com Deacon, um caçador de recompensas que busca incessantemente uma razão pra viver, o game acontece dois anos após uma pandemia global que matou quase todo mundo e transformou outros milhares em Freakers, que, pra quem não sabe, lembra bastante o instinto comportamental de um zumbi. E no decorrer da jogatina, a gente vai se deparar com coisas bizarras e maravilhosas ao mesmo tempo, é claro, como o clima dinâmico, riachos e ambientes incríveis, e pra gente poder explorar tudo isso, a gente vai precisar de um transporte da hora, e é claro, o game disponibilizou pra gente uma moto muito louca, que por sinal, pode ser modificada em diversos aspectos pra ajudar a gente nessa jornada, tá? Days Gone vai ser lançado oficialmente amanhã, tá galera? No dia 26 de abril, e ele vai ser exclusivo no PS4. Outro jogo que pouco se fala dele, que apesar da gente saber pouco também sobre ele, galera, é o Project Awakening, tá? Um game que chamou muita atenção no seu anúncio da E3 passada, E pelo que parece, o jogo é bastante parecido com mecânicas de Dark Souls, tá? Ele pelo menos no seu primeiro trailer impressionou bastante, apesar da gente não saber muito sobre a história do jogo, mas o que eu tenho certeza, que pra enfrentar esse dragão aí, o cara passou muito perrengue e não foi nada fácil. A pequena descrição que se sabe até agora sobre o jogo, é uma frase que apareceu no trailer, que fala sobre, é hora dos lobos de guerra despertarem. Será que esses lobos de guerra é um exército de poucos homens? Ou o dragão seria um lobo de guerra que a gente precisa eliminar? Bem, precisamente eu não sei, mas o que eu sei, galera, é que vai rolar bastante combate sanguinário, pelo que parece, tá? E qualquer novidade que rolar sobre o game, eu vou compartilhar com vocês. Lembrando, pessoal, que o game tá previsto pra ser exclusivo no PS4, tá? Até onde a gente sabe, pelo menos. Lançado no dia 15 de março desse ano, Dead Vision 2 com certeza faz parte da grade dos melhores RPGs já feitos pela Ubisoft. Aliás, faz parte dos melhores jogos feitos em 2019, é claro. Se passando agora em Washington DC, a gente tem que lutar contra a infeliz causa de uma pandemia de varíola, galera. Pra quem não sabe, o Dead Vision 2, ele é um jogo jogado em terceira pessoa e acontece sete meses depois do primeiro Dead Vision. E se você tem um PlayStation 4, um PC ou um Xbox One, fica tranquilão, meu amigo. Porque você vai poder jogar o game em todas essas plataformas, tá? Jogado em terceira pessoa, o Guerra Mundial Z dos games foi bastante elogiado no seu lançamento e já passou de mais de um milhão de cópias vendidas, jovens. Pois é, sendo que o jogo foi lançado há poucos dias. Pra quem não sabe, World War Z é inspirado sim no filme Guerra Mundial Z, que é protagonizado pelo nosso querido Brad Pitt. A missão aqui no game é aquela padrão sempre de jogos de zumbi, que é a sobrevivência, vocês estão ligados disso. Mas aqui, galera, o negócio é muito, muito, muito louco. É zumbi que não acaba mais, velho. Então seja ligeiro nas suas decisões, que você pode não ter muito tempo suficiente na hora das suas escolhas, tá? Pra quem não sabe, galera, o World War Z foi disponibilizado pra PC, PS4 e Xbox One no dia 22 desse mês, tá? Em um mundo ricamente aberto, a sequência do game de 2003 está de volta, jovens. Beyond God in Evil 2 é um game de aventura jogado em terceira pessoa e acontece pelo menos uma geração antes dos eventos do primeiro jogo, certo? Aqui a gente pode escolher entre controlar um personagem masculino ou um personagem feminino também e a gente vai poder explorar diversos planetas com as suas próprias sociedades e culturas diferentes. Além, é lógico, é da gente poder ganhar novas tecnologias pra poder melhorar as nossas espacionadas. Velho, isso é muito da hora, cara. Beyond God in Evil 2 vai ser lançado no final do ano ou até mesmo no início de 2020, tá, galera? Porque a gente sabe que a beta já foi confirmada pra ser disponibilizada esse ano ainda. Então tudo indica que o game logo vai estar as caras aí pra gente no PS4, no PC e no Xbox One, até onde sabemos, tá? Inegavelmente, um dos jogos mais populares e bem feitos da Microsoft, Gears of War 5 traz uma protagonista chamada Kate agora, tá, galera? E ela vai assumir o papel central enquanto a gente busca a nossa missão pessoal que continua desde o final emocionante do jogo passado. Mesmo que seja difícil, galera, comentar sobre o que as pessoas estão achando do lançamento do game, as altas vendas do antecessor superou muito o grandioso FIFA 17, que a gente sabe que teve uma quantidade robusta de venda, tá? Não há dúvida de que a Microsoft está pronta pra invadir o problema entre a temerosa horda Locust e a humanidade em Gears of War 5. Pra quem não sabe, galera, o Gears of War 5, ele só pode ser jogado no Xbox One ou no PC, jovens. O projeto ambicioso do nosso querido Kojima se torna cada vez mais misterioso. Ambientado em um mundo aberto, Death Stranding inclui funções pra vários jogadores, de acordo com Hideo Kojima. Um dos principais aspectos do jogo é a ideia de uma conexão entre a vida e a morte. E pelo que parece, galera, em Death Stranding a gente vai controlar o personagem Sam, que logo morre no game e é enviado pra um outro mundo, que parece ser um mundo invertido submerso na água. Outra coisa bizarra no jogo, galera, é um tipo de chuva chamada Time Fall, que tem a capacidade de envelhecer e deteriorar onde ela cai. Nossa, cara, Death Stranding tem muita coisa sinistra acontecendo, e o que nos resta é aguardar pra colocar as mãos nessa obra de arte impecável do Kojimao. O game é exclusivo pra PS4 e, pelo que parece, ele pode ser lançado até o final de 2019. Portanto, aguardemos, né? Bonificando essa lista com os 10 melhores, temos também Dying Light 2, velho. A gente não podia encerrar essa lista sem falar de Dying Light 2, mesmo sabendo que tem uma próxima lista pra trazer jogos grandiosos em 2019, tá? Com uma jogabilidade muito semelhante ao primeiro jogo, o Dying Light 2 traz escolhas que a gente vai ter que fazer durante a história, como consertar aí um suprimento de água pros cidadãos, né? Além de outras coisas. Enfim, toda a ação que a gente fizer no game vai gerar uma consequência, tá, galera? O parkour vai retornar nesse segundo título e vai funcionar igual ao do primeiro jogo. E jogo de sobrevivência, cê está ligado, né, mano? Não vai ter só zumbi como ameaça. Muitos outros sobreviventes, bandidos e mercenários vão querer dar dor de cabeça pra gente no game. E, claro, além dos zumbis malditos que vão vagar livremente durante a noite, mais que durante o dia, né? Eles vão ser levados pra periferia do game. O Dying Light 2, velho, ele me lembra muito, muito State of Decay 2, principalmente nessa questão de escolhas, tá? Eu acho bastante que vai se parecer muito com State of Decay 2 em algumas mecânicas. Eu tô muito ansioso porque eu gostei bastante de State of Decay 2. Eu acho que Dying Light realmente vai ser um jogaço de zumbi também. Pra quem não sabe, ele vai sair no PS4, no PC e no Xbox One também, tá, pessoal? Então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, que, por sinal, é a sua primeira parte, tá, galera? A gente sabe que 2019 tem muito jogo da hora, velho. Muita coisa ainda pra ser lançada. E, claro, eu vou compartilhar com vocês em um vídeo breve, tá? Tem muito jogo que tem em 2019 que não tá nessa lista aqui. Mas calma, galera. Tem muita coisa ainda que eu vou trazer pra vocês na próxima lista que eu preparei, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o dedão aí no like pra fortalecer o crescimento do canal. E, lógico, né, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá, pessoal? Isso ajuda muito. Compartilha o vídeo aí com o seu amigo pra ele ficar antenado sobre as grandes novidades de 2019, certo? E até o próximo vídeo, jovens. Um grande abraço a todos. Tudo de bom sempre. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.